Para tudo ficar pronto a tempo de ser distribuído no dia de Natal, o trabalho começa bem antes do dia 25. Eu pego e começo a fazer um evento durante o ano, eu junto uma equipe que são mais ou menos umas 15 a 20 pessoas, eu tenho a colaboração de cada um, aí eu pego e faço dois chás beneficente e desse chá eu multiplico ele. Cida conta ainda que tem a ajuda de uma grande equipe para montar as mais de mil sacolinhas surpresa, mas quando sobra um tempinho, mesmo ela estando sozinha, tenta adiantar o serviço. Eu vou para São Paulo e compro primeiro os brinquedinhos, aí depois do segundo chá que eu faço, lá para novembro, por causa da validade dos doces, eu compro mais ou menos uns dois mil de doces também. O projeto cresce ano após ano, hoje além dos doces as crianças ganham brinquedos como bonecas e carrinhos, Feliz, Cida lembra com carinho o início dessa história tão bonita. A gente estava, nós estávamos numa casa da minha irmã lá no parque do município, aí tinha umas crianças lá para me ficar mais alegre, eu estava, esse dia eu estava muito triste, aí eu vesti essa roupa de Papai Noel, comecei a brincar com as crianças, e aí nós compramos tanto de bala e começamos por aí. Agora que todas as sacolinhas surpresas estão prontas e recheadas com balas e doces, Cida pretende sair às ruas no dia de Natal para entregar os presentes às crianças. Quando eu era pequenininha, eu acho que eu não tinha todos esses brinquedinhos, então eu estou fazendo isso aí lembrando o meu passado, quando eu tinha quatro, cinco aninhos, que eu lembro que muitas crianças não tinham esses brinquedinhos, agora eles estão podendo ter. Eu sou apaixonada por boneca, eu acho que é por isso que eu me sinto feliz, eu me realizo nas crianças. eu sou apaixonada por boneca, 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 eu sou apaixonada por boneca,